Vamos saber então o que é isso, inflação, selic, taxa disso, taxa daquilo, tem que trazer quem entende, né? Professor Francisco Rosário, que está comigo ao vivo. Professor, prazer tê-lo conosco mais uma vez, boa tarde. O que é isso? As pessoas ficam sem saber, olha, aumentou a taxa disso, aumentou a selic, o PIB brasileiro, a pessoa pensa que é uma buzina, o que é isso? Isso influencia mesmo nas pessoas que não têm acesso a, por exemplo, a ações, a investimentos, isso afeta na vida de todos os brasileiros, é isso mesmo? Boa tarde. Todo mundo, boa tarde, Wilson, boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Realmente, a economia é a nossa forma de viver hoje, né? Sempre foi, a gente sempre está trabalhando com alguma coisa que está sendo afetada por esses indicadores e pela economia como um todo. O PIB, produto interno bruto, nada mais é do que a geração de riqueza, né? O estoque de riqueza que um país faz. Quando a gente diz que o PIB vai crescer... O PIB é o produto interno bruto. É a soma do trabalho de todo mundo, todo mundo, de quem ganha menos de um salário mínimo ao milionário lá da Faria Lima de São Paulo, todo mundo produz para a riqueza do Brasil, né? Então, quando a gente diz que essa riqueza, que é o PIB, vai crescer menos em 2023, eu estou dizendo que todo mundo está ficando mais pobre. Entendi. Essa é a palavra. Eu não sabia disso, eu estava aprendendo, tá vendo? Não, vai crescer menos, significa que a gente vai correr mais para ficar no mesmo lugar, senão vai lá para trás. Em 2020, nós tivemos uma queda de menos 4%, ou seja, todo mundo ficou na média, mas pobre 4%. É, exatamente. É o meu caso. Todo mundo, né? Quem é assalariado, principalmente. Então, o PIB é isso, é a riqueza. Se a gente não cresce o PIB, a gente não consegue, às vezes, pagar nossas contas. Esse é o ponto. A taxa Selic, por exemplo. Muita gente fala, a taxa Selic, isso é só para quem tem aplicações e tudo mais e tal. Mas isso é importante e afeta a vida também. É, na verdade, a taxa Selic, eu não vou falar o significado, mas o que é que ela representa? Representa o valor que o governo paga de juros, né? Assim como você vai tomar dinheiro em banco e tal, o governo toma dinheiro da sociedade e paga uma taxa para quem presta dinheiro a ele, basicamente. Só que essa taxa, do jeito que a gente vê na televisão, de hoje está 13%, 25% ao ano. Isso, quem faz essa negociação, geralmente, é banco grande que pega essa taxa e o governo paga os 13%. Para a gente, o banco já repassa títulos do governo a essa taxa, com ele ganhando mais alguma coisa e aí, isso daí começa a se alterar. E o que é que, de fato, representa para a população? Quando o governo aumenta a taxa de juros, ele também está fazendo um controle da demanda, porque o dinheiro fica mais caro na ponta. Na ponta, que eu digo, é qualquer um de nós, tomar um empréstimo, for comprar um carro financiado, uma casa financiada, fazer um crediário, fazer qualquer coisa, os juros dessas operações sobem na mesma medida, às vezes mais do que o que o governo falou. O governo faz isso como uma forma de frear, então, esse impulso das pessoas pegarem empréstimos, é isso? Para que o dinheiro fique mais no país, é isso? Não circule como é que é do mundo? Não é nem só pegar o empréstimo, empréstimo também, mas principalmente do consumo, né? Sim. Do consumo, né? Então, esse seria, vamos dizer assim, o objetivo maior das variações da taxa Selic, né? A lógica seria essa. O problema é que hoje aí você está falando de inflação. Hoje a gente está tendo uma inflação e a taxa Selic, ela é executada, né? Ela aumenta ou diminui exatamente para conter a inflação ou estimular a economia para que as pessoas, para que a economia ande mais rápida. Nesse momento, temos inflação alta e aí o governo aumenta a taxa para tentar conter a inflação. Só que tem uma pegadinha no momento atual, que é, a inflação realmente aumenta e o efeito da taxa Selic é mais rápido, se for inflação com todo mundo gastando. O problema é que hoje a gente não tem mais dinheiro para gastar. E a inflação continua? Continua alta, porque é a ferramenta que o governo tem, o Banco Central tem, de controlar. Existem outras, existem, mas atualmente não estão sendo utilizadas. Só essa. Por isso que não está surtindo tanto efeito. Meu Deus do céu, meu Deus. Não quero nem olhar para a minha carteira hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos saber então, as pessoas querem participar com a gente nesse bate-papo com o Francisco Rosário, professor Francisco Rosário. Vamos ver quem faz a pergunta para o professor agora. Professor Francisco Rosário está aí, quem pergunta para o senhor é o Lucas Costa, lá do bairro do Farol. Ele pergunta o seguinte, professor, o que muda com o aumento da taxa de juros? É isso, a taxa de juros é essa Selic, que é uma taxa básica que nenhum de nós temos acesso. Por exemplo, se a gente for comprar no cartão de crédito e não pagar a fatura integral no mês, no outro já está incidindo mais de 12%, 13% ao mês. Isso dá, na média, 323% ao ano, para você ter ideia. Então, a gente, meros mortais, não temos acesso aos 13, 25%. Então, a taxa de juros serve para poder segurar consumo e, por tabela, consequente a isso, segurar a inflação. Essa é a lógica primeira da taxa de juros. Difícil. Então, Lucas, vamos trabalhar, Lucas, tentar ver se a gente sobrevive, viu, Lucas? Vamos lá, vamos ver então quem mais pergunta aqui é o professor Francisco Rosário e a Renata Silva, lá do Benedito Bentes. Ela pergunta o seguinte, quais alimentos devem subir de preço? Acho que essa é a dona de casa, quer saber, e nós também, né, professor? Pois é, hoje a gente está, vai depender, sempre alimento sobe de preço ou cai de preço, vai depender da safra, do momento de safra ou entre safra, o que a gente chama de sazonalidade. O que é que tem ocorrido nos últimos tempos? Dois fatores, assim, que a gente chama de matadores, né? Um é que o mundo está fazendo reserva alimentar, os países maiores estão importando mais alimentos do que normalmente, então aumentou a demanda internacional, o Brasil como grande exportador está exportando mais. Então, o produtor prefere vender em dólar do que receber em real. Em real, aqui. Isso é um ponto. Então, ele pega esse produto todo para poder, as pessoas entendem, pega esse produto e vende com o dinheiro em dólar lá para fora e aqui fica escasso. Como fica escasso, o preço vai lá para cima. O preço sobe, exatamente, né? Que coisa profunda. Ele vende e a gente termina ficando sem a que chama de segurança alimentar. A gente ia com os restos também, né? O que vai de menor vai para lá. Eu acho que hoje nem tanto mais, Wilson. Antigamente tinha esse mito. Hoje nós temos, sim, produtos de qualidade inferior e também nós temos acesso ao mesmo produto de qualidade de exportação. O problema é que esses produtos ficam ainda mais caros. Veja o café, né? Isso. Veja o café. Os automóveis e outras coisas. Exatamente. A gente está falando de comida, né? Que é mais importante. O café, as frutas. Enfim, professor, é importante a gente explicar isso para que as pessoas entendam o que é que está acontecendo. Não ficar também ouvindo, olha, aumentou a aflação, dois dígitos, Selic, PIB. Então, pensa que é um remédio. Enfim. E também entender o seguinte. É bom falar dessa questão da economia porque o que está acontecendo nesse momento. Nos últimos 20 dias, o que eu tenho percebido, já tem, antes estava ocorrendo, mas ainda com algum parâmetro de decisão. Atualmente, nesse momento, as pessoas estão perdendo as referências de preço. Às vezes eu falava, vamos fazer pesquisa para saber como economizar. Agora, hoje, dado essas grandes alterações, grandes oscilações, a gente já não tem mais os parâmetros para dizer, será que subiu, é mais barato onde? Onde é mais caro, né? Isso é um perigo, porque a gente viveu isso, Wilson. Sim. Na década, no final da década de 80, começa a década de 90. Então, o Brasil realmente tem regredido muito por esse descontrole todo que a gente está vivendo. É uma pena. Eu lembro das maquinetinhas que funcionavam praticamente todos os dias, né? Espero que isso não volte, pelo amor de Deus. Professor Francisco Rosário, um abraço, grande sucesso tê-lo conosco aqui mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E hoje tem vídeo novo no Sururu Talks. Muito bem. Coloca aqui, então, por favor, o nosso endereço, inclusive, do Instagram. Isso aqui, arroba sururutalks. O professor Francisco Rosário está lá, tem vídeos, tem informações. Você pode sugerir com ele, inclusive, assuntos rastrando debatidos. Aqui no Explica Pra Gente, como esse que nós já falamos hoje e outros mais são sugestões de vocês que interagem com o professor Francisco Rosário. Tá bom? Professor, um abraço, grande sucesso, saúde. Bom São João. Pra todos nós. E sexta-feira tem festa, né? Vamos tentar ver se a gente consegue. E mais caneca. E mais caneca, não. Porque aí eu vou concorrer também. Você tentou ali, não foi? Você tentou. Eu vi lá. Você tentou. Ele tentou, professor. Muito bem. Professor, um abraço, grande sucesso. Deus te abençoe. Professor Francisco Rosário estava lá tentando entrar no YouTube para ganhar caneca. Já pensou. Por isso que ele é bom de economia. Ele é economizar para ganhar caneca aproveitando a oportunidade. Muito bem. Um abraço, professor. Deus te abençoe. Muito bem. Obrigado. Obrigado.